Estou aqui pra fazer novas armadilhas na casa da professora mais assustadora de todos os tempos. E a minha primeira armadilha já envolve a banheira onde a professora toma banho. Uma bagunça pegajosa. Parece que a banheira tá cheia de mel. E talvez esse seja o meu objetivo. Encher a banheira da professora de mel. Até porque o mel é doce, é pegajoso. Só que eu tenho que tomar muito cuidado. Eu já percebi que a professora é muito esperta. Provavelmente se eu colocar mel na banheira dela, ela já vai perceber na hora que tem algo de errado pela cor. Então vou ter que tentar disfarçar a cor do mel pra colocar na banheira. Eu vou descobrir agora o que eu tenho que fazer. Isso foi só uma teoria pelo que eu vi ali naquela imagem. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Bora que bora. A professora gosta de assustar todo mundo? Ela é malvada? Vamos dar o troco agora. Olha ela andando em direção ao seu banheiro. E acho que ela vai preparar a banheira pra tomar aquele banho. É isso mesmo que ela vai fazer. Que isso? Ela atravessou a porta de vidro. Que bizarro. Já deixou a banheira enchendo. Eu não vou usar nenhuma habilidade especial. Ela deixou a banheira enchendo e saiu pra dar uma volta. Essa é a minha chance. Aqui embaixo mostra o meu objetivo. Encontre gelatina. Será que eu vou ter que colocar gelatina na banheira da professora? Eu tava achando que era mel, porque eu vi aquela banheira com aquele líquido amarelo. Já pensei que fosse, mas na verdade era gelatina. E onde que eu vou encontrar gelatina nessa casa? Eu preciso de uma dica. Eu vou estar usando as minhas estrelas aqui pra revelar uma dica. A gelatina está na cozinha. Ótimo. Isso é perfeito, até porque a cozinha já tá bem perto. Olha a professora se olhando no espelho, admirando a beleza dela. Beleza coisa nenhuma, né? Ela é feia demais. Isso aqui não é gelatina. É vinagre. Isso daqui é molho de pimenta. Vou jogar isso aqui, não preciso. Isso aqui também não é gelatina. Talvez esteja em um desses armários. Achei? Finalmente? Consegui. Encontrei gelatina. Agora eu tenho que colocar isso na banheira da professora. Ela tá aqui na parte de cima. Eu tenho que tomar muito cuidado. Ela tá dentro de um quarto. Eu vou abrir essa porta e espero que ela não esteja por aqui. Ufa, não tá. Desceu as escadas. Já cheguei na banheira da professora. Vou colocar aqui a gelatina. Gelatina verde! Tá parecendo uma banheira de slime. Olha só que loucura. Como eu disse, se eu deixar desse jeito, provavelmente a professora vai perceber que tem algo de errado. Eu tenho que cobrir essa gelatina. Não posso usar isso. Certo. Talvez isso aqui dê uma cor diferente. Não, não dá pra usar. Não dá pra usar. Isso daqui é bolha de sabão. Vou pegar. A professora já tá vindo. Eu tenho que ser rápido. Vamos, vamos. Isso deu pra usar. Deu pra usar. Caraca, perfeito! Eu acho que essa era a minha missão. Colocar a gelatina e depois as bolhas de sabão, porque assim a professora não vai perceber. Ainda bem que eu pulei a janela. Quase que ela me pega. Olha ela ali em cima. Vai chegar a hora do banho. Vai chegar a hora do banho. Vamos ver se ela vai cair na pegadinha. A professora tá atravessando a cama. É uma loucura. A professora não respeita os objetos, a física. Ela atravessa tudo. Eita! É agora! Lá vai ela, lá vai ela. Ela vai entrar de roupa mesmo na banheira. O que é isso? Ficou verde, ficou verde. Ela ficou presa na gelatina. Agora eu entendi. Ela entrou ali e a gelatina tava se formando ainda. Aí a gelatina endureceu e ela ficou presa na banheira. Isso foi bem engraçado. Vamos para o próximo objetivo, que é jogar uma bomba fedorenta na sauna da professora. É a primeira vez que eu vou usar a sauna pra alguma coisa. Até agora, a professora em nenhum momento foi até a sauna. Vai ser a primeira vez. Ela tá ali fazendo alguns exercícios, a sauna tá logo ali atrás. Como que eu vou preparar uma bomba fedorenta pra jogar nessa sauna? Eis a questão. Não vou usar nenhuma habilidade especial. Encontre um caminho para bagunçar a sauna. Eu tenho que jogar uma bomba fedorenta lá, mas eu tô achando que eu tenho que preparar essa bomba. Talvez com alguns objetos da cozinha. Já vou direto pra cozinha. Não deu pra subir por aqui? Vamos, vamos. Eu sei que dá pra subir, eu sei que dá pra subir. Consegui, consegui. Já vou ter acesso à cozinha. O que? Isso aqui é chocolate? Sim, são alguns bombons de chocolate. Eu vou deixar isso aqui. Eu preciso de uma bomba fedorenta. Como que eu posso estar criando isso? Talvez com fósforo e mais algumas coisas. O que tem nesses armários? Não tem nada. Será que eu tenho que preparar a bomba? Ou já vou encontrar ela pronta? Aqui tem sal. Calma. Eu pensei em uma coisa agora. Talvez eu consiga fazer uma bomba usando gasolina, que tem lá na garagem da professora. Quando eu coloquei gasolina na lareira da professora, a lareira explodiu quando ela acendeu com o fósforo. Então, posso estar usando esse combustível aí pra criar uma bomba. Já tem aqui a gasolina. Será que é isso? Só colocar gasolina e pronto. Eu vou tentar fazer isso. Nossa, eu também nunca usei essa área aqui. Eu acho que aqui é tipo uma churrasqueira. Não entendi muito bem o que é isso. Vou direto pra sauna. Vou tentar colocar gasolina lá dentro e acender com o fósforo. Não sei se isso vai funcionar, até porque era pra ser uma bomba fedorenta. E isso não faz muito sentido com o que eu tenho aqui em minhas mãos. Se não for isso, eu vou usar a dica. É o que eu pensei. Acabei de chegar na sauna. É hora de entrar aqui. Não, não dá pra colocar gasolina. Talvez aqui pela parte de cima. Vamos ver. Não, não dá. Use uma bomba fedorenta. Eu já sabia disso. Preciso de mais uma dica. A bomba está no porão? Será que a bomba já tá pronta? Tá na hora de descobrir. Essas dicas me ajudaram bastante. Agora não preciso de mais nenhuma. É só pegar a bomba e arremessar na sauna. Aqui eu já tenho acesso rapidamente até o porão. Mas antes eu preciso tirar essas armadilhas daqui. Não tô conseguindo pegar. Eu tento pegar. E eu acabo fechando a porta. Ai! Fiquei preso ali na armadilha, mas consegui me soltar. Não tá aqui nesse armário. Cadê essa bomba fedorenta? Agora eu tô curioso, hein? Eita! É uma granada! Eu acho que isso aqui é a bomba fedorenta. Eu peguei. Agora eu só tenho que jogar na sauna. Vamos que vamos. Antes eu tenho que tirar essa armadilha de urso do caminho. Não vou ficar preso. Ah! Já saiu! Já saiu a armadilha de urso daqui. A professora tá no quintal. Isso é um grande problema. Será que ela tá perto da sauna? Ela acabou de entrar na sauna. Eita! Ela tá curtindo lá na sauna. Eu acho que é só jogar essa bomba fedorenta por cima e acabar com a festa dela. Vamos ver, vamos ver. Eita! Joguei! Joguei! Deu certo! Deu certo! Tope demais! Nossa! Peraí, funcionou? Eu acho que sim, né? O quê? Eu falhei! Mas a professora tava dentro da sauna! Que isso? Eu pensei que tinha dado tudo certo. Algo de errado não está certo. Eu fiz tudo certinho. A professora tava lá dentro da sauna. Eu joguei aquela bomba fedorenta. Ela começou a se intoxicar lá dentro. Ela saiu, respirou e perdi. Como assim perdi? Talvez eu tenha que trancar ela lá dentro. Será que eu preciso de um cadeado ou algo do tipo? Eu acho que o problema é a professora saindo da sauna. Aí vou eu em busca daquela bomba fedorenta. A professora tá ali se exercitando. Espero que ela esteja bem distante daqui porque eu vou entrar no porão. Ela tá um pouco perto. Mas não vai conseguir me pegar. Sai daqui, armadilha! Fiquei preso de novo! A bomba fedorenta tem que estar aqui. Espero que ela não tenha mudado de lugar. Tá aqui mesmo. Inclusive, eu já vou pegar todos os outros objetos que eu encontrar pra tentar trancar aquela porta da sauna. Aqui tem uma barra de ferro. Peguei. Vou subir, vou subir. Que isso? Saí da casa da professora. Isso aqui é perigoso. Eu tenho que ir pra parte de fora e ir direto pra sauna. A professora tá pertinho da sauna. Eu acho que ela já vai entrar lá. E aqui, o que eu posso pegar? Tá. Esse alicate. A professora tá indo pra sauna. Será que eu preciso de um cadeado? Será que realmente eu tenho que trancar ela? Eu vou tentar chamar a atenção da professora pra ela sair da sauna. Ei professora, vem aqui! Me pega! Ela não tá me vendo. Calma. Dá pra usar o alicate aqui. Não, não é o alicate não. Na verdade, isso aqui eu usei pra fechar a sauna. Faz sentido. Agora é só jogar a bomba fedorenta aqui e acabar com a professora. Vamos nessa. Joguei a bomba. Olha o fedor. Olha o fedorzão. Já era, hein? Ela tá achando um tiro bem estranho, mas a granada tá ali do lado dela. Granada de fumaça. De fedor. Eita, ela não vai conseguir sair. Ah, é! Agora sim deu certo. Ela desmaiou. Ela vai sair com o cabelo todo fedorento, com a roupa toda fedida. Não deu certo pra professora. Dessa vez eu consegui. Eu venci. Missão completa. Vamos para o próximo objetivo. A professora tá muito impaciente. Ela tá esperando uma encomenda chegar. Mas eu tenho que fazer ela esperar mais um pouco. O que será que eu tenho que fazer, hein? Olha isso! Acabou de chegar ali uma caixa pra ela. Será que eu tenho que esconder essa caixa? Ela tava bem aqui. E agora? Pra onde foi essa caixa? Tava na frente da casa da professora. Aqui tá dizendo que eu tenho que encontrar uma colmeia, mas preciso tomar cuidado com a picada. Deve ser picada de abelha. Tem uma colmeia ali. Eu vou tentar pegar a colmeia de abelha. Peraí, lembrei de uma coisa. Quando eu fui pegar uma aranha, eu precisei usar luvas. Talvez seja necessário pegar as luvas pra pegar essa colmeia também. Eu vou fazer isso. Segurança em primeiro lugar. Tem mais uma colmeia aqui na parte de cima. Eu vou ter que usar aquela escada pra subir e pegar essas colmeias que estão em lugares bem altos. Vamos que vamos. Preciso de luvas. De qualquer jeito, peguei essa fita aqui também. Vai que eu preciso. As luvas, eu sei que eu encontro aqui na parte de cima. Tem um problema. A professora já tá vindo pra cá. Uma chave verde. O que é isso aqui? Tá, isso aqui é um estilete. Cadê a professora? Tá lá do outro lado. Certo. Eu vou entrar aqui. Luvas. Luvas. Eu preciso de luvas. A professora tá lá do outro lado, então posso continuar por aqui na calma. Nem sinal das luvas até agora. Talvez elas estejam lá do outro lado. Sem luvas por aqui. Ei, eu já passei por aqui. Ai! Ela tá aqui! Quase que ela me pega! Eu preciso encontrar essas luvas! Não estão em lugar algum. Vou continuar explorando aqui na parte de cima. Talvez eu tenha deixado a luva passar sem perceber. Talvez no porão da professora. Foi lá que eu encontrei a bomba fedorenta. Ou será que a luva só apareceu também na missão que eu tenho que pegar a aranha? Talvez seja isso. Preciso ir direto pro porão. Talvez eu encontre algo importante aqui. Não tem nada. Nada mesmo. Então, eu acho que eu vou pegar uma dica aqui. Talvez a luva só sirva pra missão em que eu tenho que colocar a aranha no livro da professora. E como eu já fiz isso, ela não vai aparecer mais. Eu tenho que usar outro equipamento. Eu peguei uma dica pra saber o que eu tenho que fazer pra pegar a colmeia. Mas a dica não me ajudou em nada. E tem um problema. A minha energia acabou. E a professora tá saindo do porão. Isso vai dar ruim. Com certeza. Calma. A professora pegou outro caminho e não saiu por aqui. Preciso de energia urgente. A dica que eu recebi é a seguinte. A colmeia está na árvore ou em uma parede alta. Mas eu já sabia onde estava a colmeia. Eu preciso saber como que eu pego ela. Vou liberar aqui mais uma dica. Use luvas de proteção. É isso que eu pensei, mas onde estão essas luvas? Antes disso, eu tenho que me preocupar com a minha energia. Gastei algumas moedas aqui pra comprar alguns energéticos. E tô de volta. Agora sim. Tô super rápido. Só tenho que encontrar as luvas. A professora tá bem ali. A caixa dela tá aqui, mas eu ainda não tenho a colmeia. Como eu não encontrei as luvas em lugar algum lá na parte de cima. Talvez elas estejam aqui embaixo. Ou até mesmo lá na garagem da professora. Pode ser, pode ser. Vou lá dar uma procurada. Aqui não tem nada. Eu vou lá pra garagem. É um lugar que eu ainda não explorei. Só falta luva. Eu acho que eu vou até usar esse estilete aqui pra abrir a caixa da professora. Colocar a colmeia. E aí depois eu posso usar essa fita pra fechar a caixa. Senão a professora vai perceber que tem algo de errado. A garagem, cheguei. Luva, luva de proteção. Nem sinal de luva por aqui, hein. A luva realmente tá dentro da casa. Tô demorando muito nessa missão. O problema é que eu sei o que fazer, mas eu só preciso dos itens. Luva por aqui. Nada, nada de luva. O que que é isso aqui? Sumiu? Tinha alguma coisa ali, eu tenho certeza. De volta aqui na parte de cima. Talvez essas luvas estejam escondidas em algum desses armários. Tenso, tenso. Onde será que estão as luvas? Achei! Nossa, mas tava muito bem escondida essas luvas. Tava praticamente invisível. Foi sorte enxergar. É que eu vi ela brilhando um pouco. Agora é só descer e pegar rapidamente a colmeia. É isso que eu vou fazer agora. Vou pegar a escada, que vai ser bem importante nessa missão. Extremamente necessário usar a escada. Vou até a árvore que tá logo ali na frente. Colocar a escada e subir. A colmeia tá brilhando. Finalmente eu vou finalizar isso aqui. Essa é a hora. Joga a escada aqui. Nossa, deu certo, deu certo. Pega a colmeia, pega a colmeia. Peguei! Tinha que ter a luva mesmo. Agora eu tenho que colocar isso dentro da caixa da professora sem que ela perceba. Ela tá muito perto da caixa, então eu vou ter que esperar ela se afastar um pouco. Ela tá saindo de casa e eu vou entrar pela janela aqui. Ela foi ali tomar um ar, tá com sono. Espero que ela durma um pouco, que isso vai me fazer ganhar tempo. Ela voltou pra dentro de casa. Eu já tô aqui dentro. Tô com um pouco de medo. Se ela aparecer aqui e me pegar agora, que eu já tenho tudo que é necessário. Pra fazer a pegadinha, aí eu vou ficar muito nervoso. Sai pra lá, professora. Pra onde será que ela tá indo? Será que é pra essa sala? Nossa, tô muito tenso agora. Se ela estiver vindo exatamente pra cá, ela vai abrir uma porta. Não, não abriu. Tá indo pra escada. Isso, sobe as escadas, professora. Sobe as escadas. Corre! Quase, quase que ela me pega. Ela ainda tá lá na sala. Ela tá bem perto. Tá bem perto da caixa. Sai de perto! Isso, sobe as escadas. Excelente, excelente. Não, ela não subiu as escadas. Já tô vendo o problemão. Daqui a pouco ela vem aqui na cozinha. Como ela mudou o caminho dela, talvez essa seja a minha chance. Tá lá na frente. Vamos, vamos. Tá na hora de abrir isso aqui. Ainda bem que eu já tenho aqui o estilete. Agora é só colocar. E fechar. E calma aí, que tá com uma cor diferente essa fita. Será que ela vai perceber? Eu não tenho tempo. Ela já tá vindo pra cá. Ah, não. Espero que dê certo. Espero que dê certo. A fita tá com uma cor diferente. Essa professora, ela sempre repara nos mínimos detalhes. Espero que funcione. Vamos lá. A professora tá indo ali pra sala. E ela vai abrir a encomenda. É agora. Que isso? Será que deu certo? Eu acho que funcionou. Olha as abelhas em volta dela. As abelhas picaram o rosto dela. Ficou todo deformado. Todo inchado. Ufa, ainda bem que deu certo. Eu achei que ia dar errado. Por conta da fita ter uma cor diferente ali. Mas funcionou. Deixa o like pra mais pegadinhas aqui na casa dessa professora. Essa última deu trabalho, meu amigo. Nossa. Nossa. Vamos lá.